Assim, com serenidade e com a consciência tranquila, concluí que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, contrariando os preceitos constitucionais conforme provas levantadas pela Comissão Especial do Impeachment. Logo, acolho o parecer da referida comissão no sentido de dar seguimento ao processo. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.